Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta. E cara, tô trazendo mais um vídeo no carro com o tio Metralha, aí tamo junto, é mais, o bagulho é louco, o processo é lento. Tamo aí de rolê, cumprimentando a galera, todo mundo indo trabalhar, cara, domingão de manhã todo mundo indo trabalhar e eu indo trabalhar de novo. Outro vídeo eu tava indo trabalhar, hoje tô indo trabalhar de novo e a gente tá aproveitando pra fazer vídeo assim, dentro do carro. O áudio da câmera, galera, pelo que eu reparei, ela captura, mas o áudio fica meio, meio como se fosse um áudio mono, tá ligado? Então vai ser meio complicado, mas eu vou tá tentando trazer o vídeo pra vocês aí, de boa, tranquilo, relax. E hoje, o vídeo é mais pra falar sobre desafio do 100k. Cara, numa live passada, não sei se vocês se recordam, o pessoal falou pra mim, né, cara, se você chegar a 100k, o que você faz? Eu falei, porra, se eu chegar a 100k, não, 50k, eu raspo a sobrancelha. Ai, mano, a molecada acreditou. Eu falei, então, já que é pra fazer um desafio, então eu vou começar a fazer um vlog semanal, tá? Deixa eu passar aqui. Um vlog semanal, aonde eu vou estar falando sobre a minha expectativa sobre esse desafio. O desafio é válido até o dia 31 do 12 de 2016. Quer dizer, até o dia 31 do 12, se a galera começar a, tipo, me ajudar e eu chegar a 100k, porque agora mudou, é 100k, cara. Eu não vou querer chegar a 50k e fazer loucura, não. É 100k. Então o desafio mudou, só que o desafio ficou mais interessante, né? Porque, não sei se vocês se lembram, que tem um Venom Xtreme, não, Crazy Venom, que joga com a gente o ARC lá no server 216. Ele também adotou o desafio pra me ajudar a polometrália. Se você raspa a sobrancelha, eu raspo a cabeça. Ai, o que que acontece? A gente vai fazer o desafio junto. Se até o dia 31 do 12 de 2016, eu chegar a 100 mil inscritos reais, galera. Não vem aí falar pra mim, ah, né, tá, você chegou, mas tá com 100 visualizações, isso aí não é real, não. Se continuar a taxa de visualização que eu tenho, não é real, não. Ah, o que eu digo é pelo menos chegar a 70, ah, pelo menos a 7, 8% dos inscritos, tá? Aí eu vou acreditar que é real. Então, galera, pra ficar interessante, chegando a 100k, 100 mil inscritos, eu vou passar cera quente nas minhas lindas sobrancelhas, né? E vou tá puxando e fazendo ao vivo. Pra ficar mais interessante, os pelos do peito também, com cera quente. Porque você tá ligado que o homem sofre com a sua porra, né? É, porque eu digo que o homem sofre, porque o homem é cagão. Uma mulherada vai, se depila, fica toda cheirosa, toda naquele esquema pra gente. E nós, homens, qualquer dorzinha já tá chorando. Então, mano, nós vamos depilar o pelo menos do peito e as sombras dele. Eu vou fazer esse vídeo ao vivo. Então, vídeo do 100k vai ser um resumão, vai ser uma série nova no canal, né? O desafio do 100k vai te chamar. Olha, eu vou tá fazendo vlogs semanalmente, cara. Isso mesmo, toda semana vai ter vlogs novos. Toda semana. Então, como que vai ser esses vlogs? Vão ser eu no carro, vai ser eu indo no shopping, eu indo andando, falando um pouco sobre as minhas expectativas e falando um pouco sobre mim, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre mim, tá? Em relação ao canal, tô muito contente com o que tá acontecendo com o vídeo que tá acontecendo no canal, mas o sonho de todos de youtuber é chegar, é crescer, é ser reconhecido. Então, é isso que eu vou tá tentando fazer nessa série, né? Desafio do 100k. E aí, galera? Vai depender de vocês. Não vai depender de mim. Porque a divulgação, o like de vocês, é o que vai ajudar a chegar ao 100k mais rápido pra você ver merda no final do ano. E bem no final do ano. Dia de festividade vai ser onde eu vou tá fazendo essa merda, essa loucura, cara. Mas, por vocês, cara. Eu já tô com 15 mil, já tô chegando pra 16 e, de repente, pra chegar a 50k é rapidinho, né? Não sei. Posso ter que ser? Posso ter que não? Mas, mas, vamos ver o que que pega. Então, esperando aí vocês divulgarem o canal e ajudar a gente a chegar ao 100k. E, cara, o principal, velho. Vamos fazer o canal ser reconhecido aí em tudo quanto é lugar. Isso é uma promessa e é um desafio. E, galera, também sobre vídeos. Cara, vídeos todos os dias, todos os dias, às 18 horas, vai tá soltando vídeos. O like eu quero ver se eu solto um dia assim, um dia não, né? Não sei. Vai depender aí do vídeo de vocês. E, mano, minha expectativa pro 100k, o que eu faria em chegar a essa 100k? Cara, eu ia ficar muito contente. Só que assim, né? Porra, seria muito foda. A única coisa que me deixa, assim, meio babaqueado é que pode ser que as pessoas cheguem a 100k, 50k, 500k, 1000k inscritos. Só que não é aquela pessoa que tem uma taxa de visualização. Porque o YouTube fala que, pelo menos, pra você saber se o canal tá tendo sucesso ou não, pelo menos, a média de 10% de views, né? No caso, por exemplo, 10% das visualizações. No caso, pra pessoa que tem views, né? Né? De 15 mil, pelo menos a taxa de uns 10 mil, 10 mil, né? 10 mil de visualização, 100 mil, é mais ou menos isso. No caso de quem tem 10 mil, pelo menos mil visualização e assim por diante. E, cara, eu espero que eu consiga chegar na taxa dos 10%, né? E vocês também tão me ajudando pra caramba. O hotball foi... Que jeito foi que eu fiz uma live, galera? Ah, eu fiz uma live na sexta-feira. Na sexta-feira eu fiz uma live. E, mano, a zoeira tomou conta do server que a gente tava. Foi muito da hora, foi muito gostoso. Os vídeos tá cada vez mais interativo com vocês. Irmão, tá bom. Se isso dá pra vocês. Eu acho que dá pra vocês verem pela janela aqui. Tá uma neblina. Uma neblina, cara. Eu tô bem devagarzinho com o carro. Porque a neblina dá pra você enxergar, tipo, coisa de... Eu acho que... 10 metros da frente do carro, ó. Não adianta nem acusar, porque hoje tá tempo. Essa neblina é mesmo, cara. A baixa temperatura que deu de repente aqui no fogo. Tá na cidade, cara. Então, tá complicado. Então, eu tô bem sossegadinho. Vem de volta pra não acontecer nenhum problema, nenhum acidente. Nada que venha afetar, né? No dia a dia do tio Netário. Então, galera. Sobre tudo o que tá acontecendo, cara. Muito foda, né? Opa, aí encarrando aí. Prisma. Então, galera. Eu quero... Eu quero chegar ao FDNK. Então, vamos chegar ao FDNK aí no estilo, cara. Como fazendo a sobrancelha e depilando o peixe, cara. Vai carregando. Cadê uma loucura que a gente submetre, né, galera? É uma coisa meio assim que dá. Uma coisa meio... Vem com os camaradas de submetre. Então, o camarada fala assim. Poxa, tô andando pelo exercito. Aí o exercito fala. É, faz tempo que tá e gosta. Eles gostam, né, mano? Vamos aí. Vem nos comentários. Eles gostam, né? E, galera. O que eu vou tá fazendo também? Eu vou tá fazendo o exercício de submetre, né? Rumo ao 100K. No rumo ao 100K, não, né? No caso, o exercício 100K. Que vai ser semanalmente. E como que vai ser? Foi isso que eu falei nisso. A gente vai tá conversando. Vai tá batendo papo. Vou tá mostrando o meu dia a dia. Minha expectativa para o 100K. Como que está? Eu vou tá falando o número dos inscritos. Vou tá lendo alguns comentários importantes. Que eu achava que eu tava colocando na tela. Tipo, ah, camarada fez essa pergunta. Camarada fez esse comentário. Então, eu vou tá fazendo tudo. Pra ter um contato direto com vocês. A série Primitivo já começou. Já encontrei alguns inscritos. Já estou. Hoje foi combinado, né? No caso, esse vídeo de vlog vai tá saindo hoje. Mas já foi combinado de tá fazendo, né? A base e tudo no server NA233. Onde a gente vai tá jogando com o pessoal do 5 Primitivo. Então, galera. Vai ser muito bacana. Vai ser muito legal. E a gente vai tá esperando todos os inscritos, tá? Todos os inscritos a gente vai tá esperando. O PES pra tá jogando junto. Pra tá curtindo junto. Pra estar aquele pessoal todo reunido. Então, pra quem falou que o metal não grava muito cedo. Começou a série de 5 Primitivos. O Ilhados, cara. O Ilhados eu continuava com o solo, né? Pra gente tá fazendo algumas coisas diferentes lá no servidor. O que mais que eu posso apresentar você? Em relação aos outros vídeos, aos outros gameplays, eu vou tá trazendo gameplay variável. Não somente de arte. E, mano, eu tô na situação assim. Eu tô eufórico hoje, cara. Não sei o porquê. Mas as coisas pra mim parecem que estão se encaixando. Tô conversando. A engrenar. O bagulho tá ficando louco. E, mano, eu tô muito contente. Tô muito contente. Pela alta, né? Que as coisas têm acontecido no canal. Logicamente, que tem hora que a gente pensa em desistir dentro de um parâmetro. Mas, seu, faz parte, cara. A vida é altos e baixos. E nesses altos, a gente tem que aproveitar. Então, neste momento, eu tô numa fase alta. Tô numa fase alta. Tô parece que tô planejando na nuvem. Minha pessoa fala, cara. A gente tem que aproveitar esse momento. Então, galera. Basicamente, era isso que eu ia dizer. Tô indo trabalhar 5 de manhã. Dou um tapa na piseira. Calça de botada. O cordão. O nome dela. Tô no meio. Caralho. Mano, fica louco, tio. Desculpa aí, galera. Desculpa, eu não consigo me conter. O cara tá meio doido da cabeça. Então, o carro tá na minha frente devagar aqui. Não sei se eu ultrapassar. Ah, meu Deus do céu. E, galera, eu quero saber de vocês. Depois vocês querem que eu coloque a câmera pra vocês verem. Né, a frente. O percurso que eu estou fazendo. E eu indo falando. Ou vocês pensarem que fica assim minha cara bonita. Não sei antes. Né? É, preferiria que falam aí, cara. Porque, tipo assim. Eu tô com vocês aí. E vocês que mandam no canal. Será que não tá fácil, cara? Será que não tá fácil? Eu posso achar muito mesmo aí, né, galera? Só pra vocês terem noção. Eu tô a 80. O pessoal tá mantendo 80 na pista. Tá, tá. Tá complicado mesmo hoje. Tem algumas pessoas que abusam, né? Tem algumas pessoas que acabam afundando um pouco mais a sorte. Faz e vai embora. Mas, né? Cada um é cada um. Então, galera. Eu quero que vocês me digam aí nos comentários aí. Se vocês querem ver. Se vocês querem ver alguma coisa diferente no canal. Caramba, velho. Caramba, velho. A neblina tá tão violenta. Que tá sem passando vidro. E molhando. Parece que tá chovendo, cara. Olha. Tá dica mesmo, cara. Então, galera. Eu quero saber de vocês. O que vocês querem que eu faça, né? Nos vlogs. Deixa aí nos comentários. O comentário tá aberto. O comentário. Cara, se você vai no shopping. Mostra no shopping. Com a sua família. Vai dar uma volta. Eu quero que você mostre. Você toma um café. Eu quero que você mostre. O seu dia a dia. Sei lá. Cara, o meu dia a dia não é interessante. Porque, tipo assim. A maioria do tempo eu trabalho, né? A maioria do tempo, né? Então, o que que acontece? Eu tô trabalhando. Quando eu não tô trabalhando, eu tô de folga. Gravando, editando. Fazendo o que não necessário. E eu vou mandar vídeo pra vocês. Então, vai ficar meio complicado. O meu dia a dia é muito difícil demais. Meu dia a dia é isso daqui que vocês tão vendo. Mas, assim. Se vocês fizerem alguma coisa diferente. Vocês me avisam. Vocês falam. Eu quero alguma coisa diferente. Eu quero que você, sei lá. Mostre alguma coisa interessante na cidade. Que eu vou tá mostrando. Que eu vou tá indo, tá? E, mano. Mas fica aqui mesmo, cara. Caralho, fechou bonito mesmo dentro. Fechou bonito. Fazendo pra ver pouco. A visibilidade zero, cara. Quase. É quase. Eu acho que em São Paulo deve estar um frio do caramba, hein? A hora que eu estou indo, né? Agora, 7 horas da manhã. Já acordei de 3 e meia. Estou saindo. Então, 7 horas, 7 e 10 mais ou menos agora. Então, deve estar frio do caramba em outros lugares. E a temperatura vai ficar muito rápido, galera. Porque, pô, gente. Ontem tava gostoso no outro tempo. Ontem tava fresquinho. Só que agora não. Hoje, tá. Tem uma queda violenta. E fora essa neblina. Que a gente não sabe. Se essa neblina é passageira. Ou se ela vai ficar um bom tempo aí. Porque. Pra dirigir, tá complicado. A gente fica até meia tendo aqui, cara. Porque. Caminhoneiro, carro, pessoal. Não tá nem tendo, não, cara. Tá. Aqui já era. Então. Deixa eu ver aqui, ó. Caminhão. Bom, eu acho que o sol vai sair, galera. Tá bem clarinho por ali. Espera que saia, cara. Porque trabalhar. Com frio. Trabalhar não é ruim, né? Quem gosta de trabalhar. Quem gosta de trabalhar, levanta a mão. Ah, tá. É, mas não se esqueça. Trabalhar é ruim. Ainda mais com o tempo de frio, cara. Não mola, cara. Não mola. Por isso que a gente fica aí, cara. Ah, tem dia, muito tal. Na hora de sair pra trabalhar. Quando tá com frio, né? Imagina o pessoal, cara. Trabalha naquele sul, né? Traga pra aquele lado lá. Mano. Deve ter um frio novo caramba. O pessoal perguntou pra onde eu moro. Eu moro no interior de São Paulo, né? Próximo de Campinas. Então, é... Mano. Aqui é muito bom. Tá morando, estabelecendo a vida. Só que, cara. Se não é bom, é levantar as presas e trabalhar. Isso não é bom, cara. Isso aí não é bom. Mas, mano. Eu já enchi muito saco de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu vou tá fazendo um na hora de voltar pro trabalho. Aproveitar pra fazer dois. O outro vai ter trocando uma ideia já. Porque, como não vai dar tempo de eu sair do Sandro e sair postando. Então, vai ter um em cima do outro. Eu tenho que aproveitar. Enquanto eu tô com o carro aqui. O carro já passa um vídeo aqui no carro. Ou seja, vai ter um passo. O outro vídeo eu vou estar conversando sobre mim. Falando um pouco sobre como que foi a minha chegada no YouTube. A sensação. O que eu aprendi com o YouTube até hoje. Algumas dicas em relação a canal, parceiros. Como reagir ao YouTube. E assim por diante. A gente vai tentar dar umas dicas pra vocês. Logicamente, algumas coisas foram boas pra mim. E outras foram ruins, né? Algumas experiências foram boas. E outras ruins. Valdados de algumas coisas que sim foram. Passaram na minha vida. Que não voltam mais. Que eu tenho certeza que não voltam mais. Mas. Bola pra frente. Que vale é hoje. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele likezinho raro. É aquele favorito. Se inscrever no canal do meu canal. Espero que um novo inscrito seja bem-vindo. Beijão no coração dos novos inscritos. E um beijão mais a fundo no coração dos inscritos também. E um caça também para os novos inscritos. Eles são novos. Eles já estão inscritos também. E caça com dois beijos no coração. E tamo junto. É nóis. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Fui.